O povo foi crucificado ou se autocrucificou? Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 9 de julho de 2023, vereador Elcheide. Acabei de ver uma postagem de um líder religioso dizendo que Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões e que o povo brasileiro foi crucificado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Deve ser porque fez referência à reforma tributária que foi votada recentemente. Mas eu digo o seguinte, que o povo não foi crucificado, não. O povo se autocrucificou, por quê? É o próprio povo que, em período eleitoral, vota nesses senadores e deputados que se vendem, que são corruptos. Tá aí, se autocrucificaram.